A cidade viveu um primeiro de abril, dia da mentira, sob um forte barulho causado pela administração municipal. Durante todo o dia circulou pelas redes sociais um demonstrativo das despesas praticadas pelo setor da saúde no combate à pandemia no município. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais publicou valores exorbitantes de gastos no combate à Covid-19 que pegou de surpresa até mesmo as autoridades do Executivo Municipal e do Legislativo. A assessoria de comunicação da Prefeitura publicou uma nota de esclarecimento afirmando que o site do Tribunal de Contas do Estado havia publicado informações completamente diferentes dos valores efetivamente despendidos pelo município pela aquisição dos bens e serviços ali descritos, anexando na publicação comprovantes de notas que foram empenhadas no combate à pandemia. O presidente da Câmara Municipal também se manifestou contrário aos valores publicados pelo Tribunal de Contas do Estado, emitindo uma nota de questionamento. Diante de tantos desencontros entre as informações fornecidas pela Administração Municipal, o Poder Legislativo e os comentários pelas redes sociais, a TV Bom convidou o chefe de gabinete do Executivo Municipal, José Lúcio, para que pudesse esclarecer o que de fato teria ocorrido com relação aos valores dos gastos praticados pelo setor da saúde no ano de 2020 e que estão publicados no portal da transparência do Tribunal de Contas do Estado. Acompanhe. Bom, diante de todo esse ruído que rolou no dia da mentira, primeiro de abril, é para poder acharmos a verdade disso tudo, eu estou aqui com o chefe de gabinete, José Lúcio. José Lúcio, um tremendo barulho no dia da mentira. Não estou dizendo aqui que existe, que o que foi publicado no TCE seja mentira, mas possa ser um erro e desse erro gerou várias mentiras. O que de real aconteceu? Essas notas superfaturadas são reais? Marcão, boa noite, boa noite à TV Bom, todos os ouvintes da TV Bom, é um prazer estar com vocês aqui novamente para poder esclarecer realmente o que está acontecendo. Realmente foi publicado e isso gerou um desconforto para a administração, porque nós trabalhamos muito com a clareza das coisas e isso realmente um erro teve, teve um erro e nós estamos apurando. Já nos reunimos hoje pela manhã na prefeitura, alguns departamentos, só que nós estamos, deparamos com um feriado e logo em seguida um final de semana. Então não temos como nós apurarmos, isso só vai ser apurado realmente a veracidade do negócio na segunda-feira. Nós vamos estar retificando isso junto ao site do TSE, ligando para lá, resolvendo, pedindo essa retificação. Vamos estar pegando as notas de empenho, nota fiscal, vamos estar passando isso para a Câmara, vamos estar passando isso para o Conselho de Saúde, vamos estar passando também para o Ministério Público. E até porque também, porque isso tudo já foi enviado uma cópia para a Câmara de vereadores. Então os EDIs já estão sabendo, já estão informados desses valores. Até porque são três vereadores que estão lá, Marcão, que são três vereadores que são de confiança do povo, por isso estão lá. E mesmo se fosse um volume tão grande desses valores, a Câmara iria assustar, iria questionar vocês, né, na época que eles tiveram a apreciação dessas notas, né? Sim, eles teriam, provavelmente, não tem nem cabimento, né, eles teriam acionado o executivo e questionando por que desses valores tão altos. Então eles não teriam provado, não teriam deixado passar em branco. Então já passou por eles, eles já estão cientes disso, então são coisas que também a gente está bem tranquilo com isso, entendeu? O TCA quando viu esses valores, também é possível que eles façam algum tipo de questionamento a vocês sobre esses valores tão altos, né? Sim, porque não tem lógica, uma cidade igual o Santos Dumont, gastam os valores desse jeito de um valor tão alto. Então, não tem esse valor. Esse valor nós vamos usar o ano inteiro e não vamos gastar esse valor todo, então não tem cabimento. Como é que vocês vão gastar algo que não existe? Não tem lógica, né? Seria muito bom nós termos esse valor pra gente poder gastar, mas hoje não tem. Mas a saúde, graças a Deus, está muito bem, por sinal, a gente tem trabalhado muito nisso, claro que tem uma coisinha pra arrumar, pra ajeitar aqui ou ali, mas o prefeito Betinho, ele se preocupa muito com a área da saúde, principalmente com toda a cidade, mas nós vamos fazer o melhor. Pode ter certeza que até segunda ou terça nós vamos estar esclarecendo realmente o que aconteceu, onde foi o erro para a população. Tá, você tá deixando que é claro que tem um erro, mas não sabe qual que é o erro. Isso aí não liga o sinal de alerta na própria administração, pra que não ocorra erros desse tipo, que causou um ruído muito grande a imagem da administração. Sim, sim, às vezes as coisas acontecem, até pra gente poder dar um jeito, né? As coisas às vezes aconteceu desse jeito, opa, vamos olhar realmente o que tá acontecendo. Então nós vamos ver aonde que aconteceu esse erro, pra que não aconteça novamente. Ah, foi na hora que digitou e foi lançado pro sistema, que aconteceu isso. Opa, vão mexer no sistema. Ah, foi um erro de digitação. Então vamos verificar pra isso não acontecer novamente. Mas teve um erro? Teve, Marcão. Mas esse dinheiro não foi gasto dessa forma. Isso aí eu posso colocar a mão no fogo porque realmente não tem cabimento, entendeu? E isso vai ter tudo justificado. Infeliz coincidência, né? Primeiro de abril. Primeiro de abril e vem mais essa mentira e até aproveitando, Marcão, porque as pessoas aproveitam disso tudo que a gente viu que é uma mentira e... De um erro humano, talvez? De um erro humano, isso vai ser esclarecido, mas a gente percebe que tem pessoas que aproveitam isso pra denigrir a imagem das outras pessoas, entendeu? Igual tem rede social aí que tá denigrindo até a minha própria imagem. Eu não esquento com isso porque eu tenho um Deus que ele intercede por mim. Isso eu tenho certeza disso. E eu sei que vai ser esclarecido e... E essa pessoa depois vai resolver com o senhor. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado por ter atendido o nosso chamado e vim aqui explicar tudo isso pra nossa população. Marcão, sempre que precisar, estamos à disposição. A população, ela precisa saber realmente o que tá acontecendo. Então, sempre que precisar, e a TV Mon é um veículo de comunicação que ela abrange a cidade e a região. Então, como foi denigrida a imagem da administração como a falsa mentira, então nós temos que vir aqui também a público e falar realmente a verdade. Então, sempre que precisar, estamos à disposição. Bom, o erro existe. Erro e mentira, existe um abismo entre os dois sentidos, né? E essa é a verdade. Há um erro e vai ser apurado esse erro. Com imagens de Peterson Escobar, Marco Evangelista para a TV Mon. Evangelista para a TV Mon